Olá, os deputados que integram a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia se reuniram com uma equipe de técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, para discutir sobre os novos critérios de distribuição do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, a partir do exercício fiscal de 2024. E durante o pronunciamento em sessão plenária, o deputado Eric Costa registrou a presença de membros da Associação de Ministros do Evangelho no Maranhão na Assembleia Legislativa. Além disso, ele convidou os parlamentares para o evento Marcha para Jesus, que será realizado no dia 4 de novembro aqui em São Luís. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.eg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. O Assembleia Minuto fica por aqui. Até a próxima!